Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui do Fair Play sobre a Euro 2020, comentando cuidado a rodada, jornada a jornada, os jogos que estão acontecendo neste europeu, eu sou o João Sundrold, e antes do vídeo já vai deixando aí o seu like, se inscreve aqui no canal do Fair Play, siga o Fair Play nas redes sociais para comprar todos os nossos textos, podcast, conteúdos, tudo, arroba fairplaypt no Twitter, no Instagram, e hoje eu vim aqui falar sobre Inglaterra e Escócia, semana passada eu falei, jornada passada inclusive, eu falei sobre Alemanha e França, que foi um jogo que me decepcionou bastante, e no jogo de ontem da Inglaterra e da Escócia, eu também me decepcionei bastante, o jogo escocês foi dentro das possibilidades da Escócia, a Escócia se defendeu com uma linha de 5, buscou não perder antes de vencer o jogo, as possibilidades de vitória eram remotas, uma seleção sem muitas estrelas, uma seleção realmente muito mais fraca que a adversária é a Inglaterra, que é uma seleção muito estrelada, a Inglaterra por sua vez não conseguiu fazer um bom jogo, finalizou apenas uma vez no gol, e o jogo foi só ruim, nenhum jogador realmente foi bem, o mesmo mount foi o grande motorzinho da Inglaterra, que nem foi na primeira partida da Inglaterra na primeira partida, 1x0 sobre a Croácia, mas nesse segundo jogo não conseguiu criar a chance que nem conseguiu muito no primeiro confronto que teve em Inglaterra, e poucas chances que criou não conseguiu aproveitar. E isso passa muito pelo treinador Gary Southgate, que realmente não faz um grande trabalho, conseguiu um quarto lugar numa Copa do Mundo, que não conseguia há muito tempo acessar a inglesa, mas desde então não faz um grande trabalho, o time não consegue render em campo, ele não consegue extrair o melhor, mesmo em uma sessão com jogadores ótimos, tem o próprio Mason Mount, tem o Phil Foden, que é um jogador completamente extraordinário, um dos principais da última temporada europeia, tem o Sterling, que não vai jogando bem, e mesmo assim segue como titular incontestável nessa seleção para o treinador, o que não faz muito sentido, e ao mesmo tempo tem jogadores que vivem bons momentos, que não jogam, não tem oportunidade. Na primeira partida o Luke Shaw e o Ben Chilwell ficaram de fora, o Ben Chilwell nem para o banco foi, o Luke Shaw ficou no banco para o Tripper jogar na lateral esquerda, e o Jadon Sancho nem jogou em nenhum dos jogos, ele foi para o banco nesse jogo contra a Croácia, nem estava entre os relacionados, um jogador que poderia ter feito a diferença, um jogador que poderia ser alguém que fizesse o time avançar, que quebrasse as linhas da boa defensivamente Escócia, e não foi utilizado. O Rashford também, Marcos Rashford, também ficou no banco, enquanto o Sterling fazia uma partida péssima, não acertou absolutamente nada, jogou o jogo todo, realmente as escolhas do técnico Gary Southgate fazem o time não render, e com isso a Inglaterra, cada dia a mais, se torna um time que não é favorito para conquistar grandes coisas, não estava em condições de jogadores, é uma ótima geração inglesa, talvez uma das melhores da história do país, mas que não vai conseguir, não tende a conseguir chegar longe nessa Euro, e não deve conseguir ser campeã, e a mesma coisa na Copa do Mundo, chegou em quarto na última, mas essa de 2022, do jeito que está, não é para se animar, o torcedor inglês não deve ficar animado, achar que vai brigar pelo título, não deve, a seleção realmente joga muito, muito abaixo do que poderia, e tudo isso passa pelas mãos que vai conseguir chegar a Southgate.